Olá, tá tudo bem com você? Gostaria de falar pra você do Galaxy A8 Cara, esse é um smartphone assim de qualidade muito grande É absurdo o nível de qualidade O nível de construção dele também é muito bom Ele tem excelente tela, câmeras incríveis Tanto na parte traseira como na frontal Pra você fazer fotografia, pra você fazer vídeo Ele é muito rápido, dá pra você baixar os principais aplicativos Que nós utilizamos hoje em dia com mais frequência WhatsApp, Instagram, Facebook, Youtube Cara, dá pra fazer muita coisa Na minha opinião, assim, ele é perfeito Tanto pra você que quer trabalhar, como pra você que quer jogar Pra você que busca entretenimento Não é à toa que ele vem fazendo tanto sucesso E sendo tão bem recomendado Até por causa disso, eu quis trazer um vídeo especialmente dele aqui no canal E sempre que eu trago um vídeo aqui falando de um smartphone Eu também faço uma pesquisa de preço Eu tento encontrar aí o melhor preço do Brasil Pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição E foi exatamente isso que eu fiz com esse modelo Então basta você acessar o primeiro link da descrição Confere todas as informações Confere a ficha técnica Confere todos os detalhes sobre esse modelo E se você adquiriu o seu, eu gostaria de pedir pra você não esquecer do canal Lembra de voltar aqui depois e deixar a sua opinião nos comentários O que você tá achando sobre esse modelo O que você tá curtindo O que você tá gostando Isso vai ser extremamente especial e importante Até pra você poder ajudar mais pessoas que estão chegando aqui no canal E também querendo conhecer um pouco mais sobre esse modelo Mas eu acho ele sensacional Acho que a Samsung acertou em todos os detalhes Eu acho ele muito elegante A bateria dura muito tempo Isso que é muito bacana Além dele ser muito rápido Então você tem muita performance Realmente com um smartphone bem acessível Confere o link aí na descrição Que você vai poder ver toda a ficha técnica completa dele Mas eu acho esse modelo simplesmente sensacional Por isso que eu quis trazer um vídeo tão especial dele aqui pra vocês Gostaria de pedir o seu like se você gostou desse vídeo Também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho pra você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo E também compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais Manda pra um amigo, pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp Da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos Quem sabe aí você não ganha de presente um smartphone desse De alguém que gosta muito de você Várias pessoas já me relataram muito sucesso Após compartilharem os vídeos do canal E sempre que você compartilha Você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver E eu agradeço bastante, tá bom? O link tá aí na descrição Acesse, confere todos os detalhes E se você garantiu o seu Depois lembra de voltar aqui e compartilhar a sua opinião com a gente Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau